Olá, meus amigos! Vamos aprender a ler palavras que começam com a letra R. Veja bem, nós temos aqui a família da letra R. R-A, R-A, R-E, R-I, R-O, R-U, R-U. Então, vai ficar assim, olha. Rá, Ré, Ri, Ró, Rú. RU, RÓ, RI, RÉ, RÁ Vamos ler a primeira palavra R-A, RÁ, P-O, PÓ, S-A, ZÁ Juntando as três sílabas, nós vamos formar a palavra RAPOSA Veja bem, você pode estar se perguntando Mas esse S tem um som de Z? Sim, exatamente Na palavra RAPOSA, a letra S tem um som de Z Justamente por ela se encontrar sozinha entre duas vogais Sempre quando isso acontece, a letra S vai receber o som de Z Próxima palavra R-A, RÁ, ZÁ, TIL e um O A gente lê ZÃO Então, juntando vai ficar RÁ, ZÃO Próxima palavra R-E, RÉ, P-O, PÓ, LHÓ, LHÓ Juntando vai ficar REPOLHO Na palavra REPOLHO A última letra O tem som de U E essa outra letra O aqui, ela tem um som semifechado de O Por isso, a gente lê RÉ, RÉ, M-O, MÓ Juntando as duas sílabas, nós vamos formar a palavra REMO Na palavra REMO A letra O tem um som fraco de U Juntando todas essas sílabas, nós vamos formar a palavra RINOCERONTE Lembrando que na palavra RINOCERONTE A última letra E recebe o som de I R-I, RÍ, RÍ, A, C-H-O, XÓ Vai ficar RIACHO Na palavra RIACHO, a letra O tem um som fraco de U R-I, RÓ, RÓ, M-A, MÁ, N-O, NÓ Juntando vai ficar ROMANO Na palavra ROMANO, a última letra O também tem um som fraco de U R-I, RÓ, 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 C, CEDILHA, A, SÁ Juntando as duas sílabas, nós vamos formar a palavra RÓ, SÁ R-U, RÓ, M-I, MI, N-A, N, NÃ, T-E, TÉ RUMINANTE Na palavra RUMINANTE, a letra E tem som de I E por último, nós temos esta R-U, RÚ, M-I-O, MÓ, RÉ, S, RÉS, RUMORES Então, ficou basicamente assim Vamos, é uma pergunta, né? RÁ, RÉ, RÍ, RÓ, RÚ RAPOSA, RAZÃO, REPOLHO, REMO, RINOSCERONTE, RIACHO, ROMANO, ROÇA, RUMINANTE e RUMORES